Bem, Azulinhos e Azulinhos, estou aqui com Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol. Muito bom dia, Miltinho. Milton, Milton, queria falar o seguinte para você. Primeiro, parabenizar pelo belíssimo campeonato sergipano, motivadíssimo do início ao fim. Não teve aquele lance de um já estar rebaixado, o outro já estar classificado. Todo mundo teve que brigar até a última rodada para conseguir os seus objetivos. O que você tem para falar do campeonato sergipano de 2023? Bom dia, Mário. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, parabéns pelo programa que você vem apresentando ao longo desses últimos anos. É um programa voltado à torcida proletária. Então, confiança tem que ter muito orgulho, a torcida tem que ter muito orgulho de ter um profissional como você. Levando todas as informações, independentemente de ser boa, de ser ruim, mas em real precisão para o torcedor. Nós temos aqui, é que agradecer as dez equipes que participaram do certame, as dez equipes que investiram em seus elencos. Parabenizar a torcida que esse ano, diferentemente do ano passado, compareceu em grande número para prestigiar suas agremiações. Parabenizar a imprensa que nos deu um apoio fundamental para a divulgação de nossa competição. Parabenizar o departamento técnico da federação, que estudou, elaborou uma fórmula dentro daquilo que ouviu das emissoras de rádio, da CDS, dos torcedores, dos clubes e da própria federação. Dentro daquilo que nós ouvimos, dentro daquilo que foi passado para a federação, nós aprimoramos e apresentamos essa fórmula, que o grande sucesso, sem sombra de dúvida, foi a fórmula que foi divulgada e foi aprovada. Uma fórmula essa altamente competitiva. E, especialmente, parabenizar duas equipes na lista. Não tenho dúvida que teremos dois grandes jogos no próximo domingo, às dez horas da manhã. Vai ter o Vino Mendonça, cidade de Itabaiana. E no dia 22, jogo de volta da grande final, na Arena Batistão, às dezesseis horas. Então, parabéns ao Confiança, parabéns ao Itabaiana, por ter chegado a essa condição de disputar o título do certame de 2013. Como você mesmo disse, é um campeonato altamente equilibrado, um campeonato muito bom tecnicamente. Um campeonato que teve o apoio das torcidas presentes nas praças esportivas. Você tem uma ideia, Amário? Não temos mais ingressos para o jogo do Itaú Vino Mendonça. Toda a carga foi esgotada. E não tenho dúvida que teremos também a carga máxima para o jogo da grande final, do segundo tempo, essa final, já que serão dois jogos, 90 e 90, 180 minutos. Ô, Vitor Anderson, o que esperar do primeiro jogo da final Itabaiana em Confiança lá no Mendonçao? Um jogo com muita tranquilidade, um jogo de paz. A segurança privada foi reforçada, a segurança pública reforçada. E aqui vai o nosso agradecimento ao comandante-geral da Polícia Militar, como o Coronel Ribeiro, ao comandante de policiamento do interior, o Coronel Sidney. Nós vamos ter cerca de 150 homens da segurança pública, garantindo a segurança de todos que vão estar presentes naquela praça esportiva. Como também o reforço da segurança privada. Nós vamos estar com média de 80 a 100 homens dentro do Itaú Vino Mendonça, para garantir a segurança de todos os torcedores que vão se deslocar até o Itaú Vino Mendonça para prestear o primeiro jogo dessa grande final. O jogo de volta, sábado que vem, às 16 horas, transmissão da TV Italaia. Dá para... a expectativa é muito grande de um grande público. A gente espera mais de 12 mil pessoas no Batistão. Isso mostra a força do torcedor azulino, quanto o torcedor azulino está querendo esse título, quem não conquista há dois anos. Como é que você vê essa oporia da torcida azulina para esse grande confronto? É o que eu digo sempre. Quando você tem um bom produto, você vende. A mercadoria não fica estocada nas vitrines. Então, quando você tem um time de futebol competitivo, um time de futebol bom tecnicamente, um time de futebol que a torcida agrada com esse time, a torcida vai para o estádio. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de jogo transmitido pela TV. Então, quando você tem uma grande equipe, o torcedor corresponde indo às praças esportivas. Eu vou mais além da sua expectativa. Você falou em torno de 12 mil. Eu acredito, já que o Batistão tem uma carga de 15.500, eu acredito que, assim como no Etelvino Mendonça, está lançado o desafio para a torcida do Confiança. Então, foram disponibilizados mil ingressos para a torcida do Confiança, no Etelvino Mendonça. Os demais ingressos, cerca de 5.000, 5.500 ingressos, foram adquiridos pela torcida do Itabaiana. Então, a torcida do Confiança tem uma responsabilidade maior para ir no próximo dia 22, na Etelvino Mendonça, e lotar, esgotando os 15 mil ingressos que vão estar à disposição do torcedor. Ok, muito obrigado. Esse é o presidente Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana do Futebol, e que lançou esse desafio para que o torcedor azulino também esgote os ingressos do jogo de volta. Muito obrigado, viu, Bidinho? Obrigado, Mário. Parabéns. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Ok.